O programa a seguir é aprovado por um educador. Ei, pessoal, hoje a gente vai ter aula de basquete na educação física. Ih, eu sou muito bom no basquete. Olha só. Sexta! Sabia que eu já ganhei uma medalha de basquete? Amiga, você foi a reserva da reserva. Eu tô muito ansiosa pra jogar. Você? Você é uma baixinha kids, Giovana. Com essa altura você não consegue jogar basquete. Baixinha kids, baixinha kids, baixinha kids. Muito bem, alunos. A aula de educação física de hoje vai ser... Tchan, tchan, tchan! Basquete! E aí, cadê a animação? Não tô vendo a animação, gente. Raíssa, Rafael, vocês vão escolher os times. E aí, eu vou escolher a princesa. Eu escolho a princesa. É, valeu, Rafael. Peraí, licença, gente. Agora sim, eu escolho a Gabi. Eu quero a Camila. Bom, eu escolho a Ana. Bom, agora sobrou o Gabriel Gamer ou o Agir? Deixa eu pensar. Me escolhe, Rafael. Por favor, por favor, eu, meu, meu, meu. Ah, eu escolho o Gabriel. Ah, sério, Rafael. No meio da minha partida. Muito bem, alunos. Os times já foram tirados. Hoje não fica triste não, tá? Na próxima partida você entra, tá bom? Também. Começa. Vai, princesa, vai, 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 vai! 1 a 0 pro time da Raíssa! Mais uma coisa, mais uma coisa! Eu vi! Oi, Gi. Você não tem aula de educação física agora? Tenho, mas... Eu só vou na próxima partida. Ninguém me escolheu. Faz parte, Gi. Olha só. Na próxima você joga e arrasa. Eu nunca vou arrasar sendo a baixinha Kids. É isso! Se eu for mais alta, eu com certeza vou ser escolhida de primeira igual a princesa. Eu vou agora. E aí, eu vou ele trabalhar. E aí, eu passo certo. E aí, eu vou... Aqui, aqui, Rafael! Aqui, Rafael! Aqui, ele foi! Não, não, não! Aqui, aqui! Aqui! Ai, ai, ai! Defende, defende! Pênalti! Eu vi! Foi pênalti na grande área! Mas, professor, no basquete não tem pênalti! Quê? Não tem? Ah, então... Então tá tudo empatado! Então... É, foi falta pro tipo do Rafael! Quem vai bater? Vai! 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 Aqui, o Nick! Vai! Alguém precisa marcar a Ana! Quem? Quem? Oi, professor! A partida já acabou? O que? Gi? Mas você tá tão... Tão... Princesa? Quer dizer, tão... Tão alta? A Gi! A Gi vai arremessar a pauta! Mas isso não vale, Rafael! Seu time já tá completo! Ué... Não seja por isso! Sai, o Gabriel! Show! E entra, Gi! Perfeito! Boa sorte, Gi! Uh! Uh! Ah! 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 Ela tá fusando lata no pé pra ficar mais alta! Bahia, Kids! Bahia, Kids! Bahia, Kids! Bahia, Kids! Que isso! Pare agora com isso! Vai, Gi! O nosso time confia em você! Joga a bola! Tenho certeza! Mesmo eu se ando baixinho aqui, diz... Ai, não importa, Gi! A gente tá aqui pra se divertir e aprender! Se você acertar, vai ser incrível! E se você errar, vai ser incrível também! Porque você tentou e teve coragem! Autorizado! Boa sorte, Gi! Sexta! O time do Rafael e da Gi venceu! Eu... Eu... Eu acertei! Eu não acredito que essa baixinha aqui desacertou a sexta! Oi, professor! Mandou me chamar? Oi, diretora! Mandei sim! É que a Raíssa e a Gabi ficam inventando apelidos que a Gi não gosta! Hã? Raíssa e Gabi! Pra minha sala! Agora! Ai, não! Ai, não! Nem novo, não! Parabéns, Gi! Você mostrou pra todo mundo hoje que não importa a altura, peso ou qualquer característica do corpo, todos podem participar das brincadeiras e mandar muito bem! Você arrasou! Parabéns! Pega aí! Valeu, professor! Bom, agora vamos pra próxima partida? Ana, princesa, vocês podem escolher os times! Eu quero a Gi! Ei! Nada disso! Eu quero a Gi! Não, eu quero a Gi! A Gi é minha amiga, ela fica no meu time! E daí eu escolhi pra ela? Ah, como a menina! Mas, olha, a gente vai jogar duas partidas e aí eu fico no time de cada uma! Fechou! Você assistiu o Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra o Lucas Tum para seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí